Seja bem-vindo a mais um briefing diário onde se atualiza diariamente as informações sobre a Covid-19 nos Açores. Esta manhã a Autoridade de Saúde Regional anunciou em comunicado que vai encerrar a estrutura residencial para idosos do Nordeste. Esta informação surgiu hoje de manhã. Ao que conseguimos saber, este lar será todo desinfetado. Num dia em que também surge um novo caso positivo em São Miguel, um caso proveniente do lar do Nordeste, trata-se de um jovem de 23 anos. Hoje há a registrar também 11 recuperados nos Açores, na ilha de São Miguel e Graciosa. Há então até à data, com estes 11 recuperados e um caso positivo, 66 pessoas infectadas na região. Dentro de momentos, como é habitual, Tiago Lopes fará aqui o ponto de situação referente a esta pandemia nos Açores. Boa tarde. Encontramos para novo o ponto de situação da evolução do surto aqui na região. Ontem ficámos com 652 casos aqui na região. Tivemos, destes 652 casos, 202 com resultado negativo e 450 a aguardar ou por colheita ou por análise laboratorial. Até às zero horas de hoje deram entrada mais 339 casos. Sendo que destes 339, 162 com resultado negativo, um resultado positivo, referente como foi hoje transmitido no comunicado de um utente do sexo masculino de 23 anos de idade, funcionário da estrutura urgencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, que se encontrava já de quarentena em alojamento local, destinado para o efeito. Dentro do funcionamento da equipa de profissionais que se encontra a prestar cuidados na estrutura urgencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, tal como temos vindo a instituir em grande parte destas estruturas o funcionamento dos funcionais das equipas em espelho, em esquema rotativo, neste caso este funcionário também estaria para entrar agora para início de funções e, nesse sentido, como temos vindo a realizar nos tantos lares da região, foi realizado este teste diagnóstico que, tendo resultado positivo, agora irá iniciar, tal como os tantos, o seu processo de recuperação. Ainda relativamente aos 339 casos que deram entrada até à meia-noite de hoje, para concluir, dizer apenas que 176 aguardam por colheita ou análise laboratorial, o que, no total, temos até o momento 626 casos a aguardar por colheita ou por análise laboratorial, sendo que 557 são referentes a rastreios. Em termos de vigilâncias ativas, temos atualmente 1.982 pessoas em vigilância ativa, comparativamente com as 2.007 do dia de ontem, sendo que destas 1.982, 727 são encaminhadas da linha de saúde Açores e 1.255 através das elegações de saúde. No que diz respeito aos internamentos, há aqui algumas alterações a registrar e a dar nota, decorrentes de um outro comunicado, uma outra nota que foi hoje também divulgada na página do Governo Regional, mas já lá iremos também. 23 utentes internados em unidades de saúde da região, 20 deles no Hospital do Divino Espírito Santo, isto já contando com as transferências que estão a decorrer e irão decorrer ao longo do dia de hoje, e contando igualmente com dois casos de recuperação de dois utentes da estrutura urgencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, que se encontravam internados no Hospital do Divino Espírito Santo. Dar nota igualmente de dois casos de recuperação de dois utentes que estavam internados no Hospital do Santo Espírito e a Terceira, um deles em cuidados intensivos, sendo que encontra-se recuperado da sua infecção provocada pela Covid-19, mas encontra-se ainda internado e hospitalizado para recuperar do seu processo de hospitalização e de internamento em cuidados intensivos. Estes dois utentes eram residentes da Ilha Graciosa e, portanto, são dois casos de recuperação a somar, ou já anteriormente registado, da Ilha Graciosa, o que nos faz ter agora neste momento dois utentes internados no Hospital do Santo Espírito e a Terceira, aos quais se juntam ainda o utente internado no Hospital da Horta. No que diz respeito ao Centro de Saúde do Nordeste, tínhamos até ontem 12 utentes internados no Centro de Saúde do Nordeste e foi dada a nota hoje da recuperação de cinco desses utentes, todos eles encaminhados em devida altura da estrutura urgencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste para esta enfermaria Covid-19, que foi criada para o efeito, por intermédio, da Unidade de Saúde do Ilha de São Miguel e que, muito satisfatoriamente, registramos estes cinco casos de recuperação de infecção provocada pela Covid-19. Em contexto domiciliário, temos ainda 43 pessoas, uma na Ilha Terceira, quatro no Feial, duas na Graciosa, cinco no Pico, uma em São Jorge e, agora, neste momento, 30 em São Miguel. 30 em São Miguel porque registramos, igualmente, dois casos de recuperação de infecção provocada pela Covid-19, o que totaliza, no dia de hoje, 11 casos de recuperação de anteriores casos positivos de infecção pela Covid-19 aqui na região. Com estes 11 casos recuperados, hoje registrados, temos, até o momento, 64 casos recuperados na região autónoma dos Açores, 42 residentes na Ilha de São Miguel, 9 na Ilha Terceira, 5 na Ilha do Pico, 5 em São Jorge e 3 na Ilha Graciosa. Estamos aqui no limiar, digamos, de um turnover aqui do número de casos positivos ativos relativamente ao número de casos recuperados. Temos 64 recuperados, como eu disse, e temos, atualmente, 66 casos positivos ativos. Estes 66 casos positivos ativos estão distribuídos pelas Ilhas de São Miguel, em número de 50, 2 na Terceira, 5 no Pico, 2 em São Jorge, 5 no Feial e 2 na Ilha Graciosa, sendo de notar que, neste momento, no caso da Ilha Terceira, no caso da Ilha de São Jorge e no caso da Ilha Graciosa, temos, atualmente, mais casos recuperados do que casos positivos ativos. Neste momento, na Terceira, temos 9 casos recuperados e temos ainda 2 casos positivos ativos. No caso de São Jorge, temos 5 casos recuperados e temos ainda 2 casos positivos ativos. e, no caso da Ilha Graciosa, temos 3 casos recuperados, comparativamente com os 2 casos positivos ativos. Em termos de óbitos, mantemos o mesmo número registado até há poucos dias atrás, 14 no seu total, e, desde o início do surto, temos, até o momento, registados 8.739 casos, sendo que, desses, 7.969 tiveram um resultado negativo, 626, como eu disse no início, encontram-se ainda a aguardar por colheita ou análise laboratorial e, também, como acabei de referir, temos 66 positivos ativos, 64 recuperados e 14 óbitos. É este o ponto de situação. Deixariam agora aqui um espaço para poderem colocar algumas questões antes, depois, eventualmente, no final, de fazer aqui alguns esclarecimentos. Esta manhã foi anunciado o encerramento da estrutura resencial para idosos, que falou mesmo aqui no início. Pergunto-lhe, começo por lhe perguntar, porquê é que esta decisão surge agora? Porque agora é que é o momento. Ou seja, tentando explicar, nós agora, neste momento, com o número de casos positivos registados, com o número de casos negativos ainda registados que se encontram no interior da estrutura resencial para idosos e com o número de casos recuperados que temos agora neste momento, contrariamente àquilo que foi feito em território continental, naquilo que diz respeito às estruturas resenciais para idosos, em que os positivos e negativos ficaram todos no mesmo espaço, nós, desde o início, como eu disse, não fomos a revoque de nenhuma orientação ou recomendação, pensámos por nós próprios e instituímos uma diferente metodologia aqui na região, no caso concreto, da estrutura resencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Neste sentido, desde os primeiros casos positivos registados, retirámos esses utentes para o Hospital de Vintes Frito Santo, para terem as condições para iniciarem o seu processo de recuperação da infecção. Depois, numa fase posterior, para, porque recordo-se, estão-nos no auge do surto aqui na região, para não sobrecarregarmos o Hospital de Vintes Frito Santo e deixarmos margem para atender outros possíveis casos positivos de infecção pela Covid-19. e ao brigo daquilo que estava previsto também no plano de contingência da Unidade de Soudia de São Miguel, foi criada para o efeito uma enfermaria Covid no Centro de Saúde do Nordeste para, a partir de determinada altura, serem transferidos os casos menos graves e de menor exigência de cuidados diferenciados dos casos positivos que depois vieram a registrar na estrutura resencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Neste sentido, todos os casos positivos que vinham a ser registados ou que vieram a ser registados nessa estrutura foram transferidos para essas duas unidades, o Hospital de Vintes Frito Santo e o Centro de Saúde do Nordeste, para que tivessem acessibilidade de cuidados diferenciados, como eu disse, e não tivéssemos que, ao contrário daquilo que foi feito no continente, de introduzir metodologias profissionais, equipamentos diferentes de uma estrutura que não foi criada para esse efeito. recorde-se que é uma estrutura resencial para idosos e não é uma unidade de saúde e, portanto, aquilo que nós fizemos foi precisamente isso, transferir esses utentes, esses casos positivos para essas duas unidades para que pudessem fazer esse processo de recuperação e agora, quando temos este número de recuperados, nomeadamente hoje, em que registramos sete casos de recuperação com idades, o que nos deixou bastante animados durante a manhã de hoje quando tivemos essa informação, utentes de 80, 90 anos de recuperados de infecção provocada pela Covid-19, é efetivamente um sinal de resistência destes utentes e que, por via agora deste número de recuperados, estamos precisamente a ir ao encontro da nossa metodologia que difere do continente em que vamos diferenciar todos os casos, ou seja, os casos positivos não se vão misturar com os casos negativos, os casos negativos não se vão misturar com os casos recuperados e é nesse sentido que nós estamos a fazer este procedimento de criação agora de uma outra enfermaria Covid-19 para os casos recuperados desta feita no Centro de Saúde da Povevação, isto porque também não queremos misturar, pese embora sejam utentes recuperados da infecção pela Covid-19, não queremos misturá-los com utentes no âmbito dos cuidados continuados integrados que se encontravam no Centro de Saúde da Povevação. Isto porquê? porque é aquilo que já tenho transmitido naquilo que diz respeito ao novo coronavírus temos muito ainda a aprender, existem relatos além fronteiras de casos de reinfecção e portanto nada nos assegura que estes casos que agora recuperaram possam eventualmente reinfectar e portanto não vamos misturar as pessoas que agora recuperaram da infecção provocada pelo novo coronavírus com utentes também eles mais vulneráveis, mais sensíveis, mais frágeis no âmbito dos cuidados continuados integrados. Portanto, por essa via a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel a assinância daquilo que fez no Centro de Saúde do Nordeste vai criar uma enfermaria com ouvido para utentes recuperados iremos ter portanto duas enfermarias com ouvido na Unidade de Saúde de São Miguel uma no Centro de Saúde da Povevação como eu disse para utentes recuperados e outra no Centro de Saúde do Nordeste para os utentes negativos que estão institucionalizados na estrutura inicial para idosos da Santa Câmara do Nordeste porque nós ainda estamos a fazer testes e nada nos garante neste momento que não possam surgir mais casos negativos dos utentes que estão institucionalizados e portanto nesse sentido esses utentes vão ser transferidos para o Centro de Saúde do Nordeste para essa enfermaria com ouvido em que tem profissionais equipamento metodologias de trabalho próprias e específicas para o atendimento a casos ou a possíveis casos positivos de infecção pela Covid-19 e portanto estes utentes enquanto não terminamos toda a nossa bateria de testes ou um dos próximos dias e das próximas semanas irão ser tratados como possíveis positivos ou como potenciais positivos no Centro de Saúde do Nordeste e portanto como eu estava a dizer vão ficar separados estes potenciais positivos dos recuperados que irão para o Centro de Saúde da Poblação e os do Hospital de Vinte Espírito Santo irão receber todos os casos positivos de forma a que entretanto possam prevenciar todos os cuidados diferenciados a esses utentes o que é que isto nos vai permitir? vai-nos permitir que façamos também no Conselho Nordeste aquilo que o próprio Presidente da Câmara Municipal e o próprio Provedor da Santa Casa da Muitricória Nordeste também nos reportaram digamos em termos daquilo que é a sua preocupação que é o regresso a retoma da nova normalidade como nós costumamos dizer isto vai-nos permitir que a estrutura presencial para idosos fique vazia possamos iniciar todos os procedimentos em articulação com a Câmara Municipal e com a Santa Casa da Misericórdia do Nordeste todos os procedimentos de limpeza e desinfecção da estrutura para que os que agora vão para o Centro de Saúde da Poblação e já estão recuperados quando a estrutura presencial para idosos estiver limpa e desinfetada possam ir passado agora estes 14 dias ou seja importa também dizer isto estes utentes recuperados que hoje foi dado nota eles à semência de todos os casos recuperados na região irão ficar ainda 14 dias de vigilância e portanto nesse sentido ainda irão ficar ali a fazer uma quarentena para que depois a estrutura inicial para idosos limpa e desinfetada possam regressar novamente à estrutura inicial para idosos e retomar e fazer um regresso progressivo também à normalidade e portanto é nesta fase que nós nos encontramos do caso da situação do lar de idosos da Santa Câmara Misericórdia Nordeste é este o ponto de situação também relativamente à evolução do surto no Conselho Nordeste Conselho esse que eu recordo ainda mantém a sua cerca sanitária precisamente por causa disto por causa da precaução da prevenção que nós estamos a fazer pese embora nada aponte como tenho vindo a dizer para novos casos possam ocorrer na comunidade importa dizer isto também o caso positivo que hoje foi registado nós preventivamente já o tínhamos colocado com a colaboração da Câmara Municipal num alojamento local precisamente destinado para o efeito e portanto por essa via eliminou-se a possibilidade deste caso que agora foi registado como positivo de infectar ou pessoas do agregado familiar ou outras pessoas da comunidade e portanto os passos que temos dado têm-nos dado estas garantias de boas perspetivas da resolução da situação e portanto é com alguma satisfação que vemos que a forma diferente como nós abordámos este caso da estrutura agencial para idosos aqui na região está a dar os seus resultados e acreditamos que nos próximos dias iremos conseguir também tanto na estrutura agencial como no Conselho Nordeste fazer o regresso à nova normalidade como nós temos vindo a dizer Boa tarde Estão cinco instituições neste esquema de mudanças o Hospital de Ponta Alagada o Centro de Saúde do Nordeste o Centro de Cuidados Continuados da População o Lar do Nordeste e uma unidade da Ribeira Grande Três porque é a unidade de saúde de São Miguel a Santa Casa da Misericórdia e o Hospital de Vinhos Espírito Santo Cinco instalações de três instituições que critério é que opteceu a estas mudanças o que é que tentaram salvaguardar acima de tudo quando pensaram nestas mudanças de uns para os outros Sobretudo a melhor assistência a prestar aos utentes neste caso como eu disse aos utentes positivos aos utentes negativos e aos utentes recuperados e como muito bem disse aos utentes institucionalizados no âmbito dos cuidados continuados como eu disse nós por via desta metodologia que implementámos diferente daquilo que foi feito no continente estamos a fazer claramente a separação entre todos não há partilha de espaços não há partilha de profissionais e portanto não damos aso a que possam ocorrer reinfecções ou possíveis infecções cruzadas entre pessoas que partilharam em tempos o mesmo espaço nomeadamente as estruturas agencial para idosos ou que poderiam eventualmente a partir de agora partilhar o mesmo espaço por via de incluirmos utentes no âmbito dos cuidados continuados com utentes recuperados da infecção pela Covid-19 desta forma fazemos uma separação clara e como eu estava a dizer damos aso e permitimos em colaboração com a Câmara Municipal e com a Santa Casa de Misericórdia do Nordeste de começarmos a fazer o regresso à normalidade do lar de idosos porque como o senhor presidente da Câmara teve a oportunidade de nos escrever e do próprio provedor da Santa Casa de Misericórdia também que nos escreveu nesse sentido a população está com alguma ansiedade de regressar à normalidade e de sentir essa segurança de que estamos a dar os passos e a caminhar no sentido a essa nova normalidade e portanto hoje com estes casos de recuperação que nós registramos foi mais um passo que nós demos nesse sentido e para que se faça como eu disse a referida limpeza desinfecção da estrutura residencial no seu todo e depois possivelmente façamos o regresso dos utentes que se encontravam institucionalizados na estrutura residencial bem como dos funcionários que também alguns deles estão ainda a cumprir quarentena irão fazer também novamente testes aqueles que estavam a exercer funções irão agora também ficar de vigilância irão fazer também novamente testes e portanto se tudo correr bem nos próximos dias nas próximas semanas teremos a situação também ela resolvida no Conselho do Nordeste e no caso concreto da estrutura residencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste Então o objetivo principal desta decisão é a limpeza a desinfecção dos espaços Não, não pelo contrário se fosse o objetivo principal a limpeza teríamos feito de outra forma teríamos tirado por exemplo as pessoas logo no início e feita a limpeza e a desinfecção da estrutura residencial o nosso foco não é a limpeza das instalações o nosso foco é precisamente a melhor assistência a postar como eu disse há pouco aos casos positivos aos casos negativos e aos casos de recuperação e foi sempre isso que nós tivemos em mente e por isso é que eu referi-se também em tempo oportuno se a nossa preocupação fosse a limpeza e a desinfecção da estrutura residencial logo no início tínhamos que ter a todas as pessoas da estrutura e tínhamos feito essa limpeza para o efeito no centro de saúde do Nordeste depois reforçámos a equipa de profissionais da estrutura residencial para aqueles utentes que ainda lá ficavam terem a devida assistência por via do funcionamento em espelho que também foi introduzido nos funcionários da estrutura residencial e por via também dos casos positivos que foram registrados de infecção por Covid-19 dos funcionários que também ficaram de quarentena e reforçámos essa equipa de profissionais fizemos formação sobre a limpeza e desinfecção de superfícies utilização de equipamento de proteção individual fizemos o reforço também do próprio estoque de equipamento de proteção individual para que os profissionais pudessem prestar os melhores cuidados aos utentes negativos que se encontravam ainda dentro das instalações e agora nesta fase que começamos a ter o maior volume de recuperados importa dizer isto nós já tínhamos dois utentes recuperados no hospital de Vinho Espírito Santo que estavam a aguardar e por via dos cinco que hoje também registámos adicionalmente do Centro de Saúde do Nordeste estamos agora precisamente no ponto de viragem e de fazer esse regresso à normalidade de fazer esta separação clara entre positivos negativos ou potenciais positivos como eu disse porque são negativos ainda neste momento mas ainda vamos fazer mais testes portanto temos que assegurar que efetivamente não há qualquer possibilidade de ter mais casos positivos registados fazer esta separação clara limpar e desinfetar agora sim a estrutura residencial porque daqui a alguns dias já temos utentes para regressar ao interior dessa estrutura e temos funcionários também para já começar a iniciar funções e portanto eu penso que desta forma foi feita foi fornecida uma resposta desculpem a expressão com cabeça tronco e membros do que propriamente estar a tornar uma estrutura residencial para idosos numa unidade de saúde que não tem estrutura para isso não tem equipamento para isso não tem funcionários para isso e portanto seria uma coisa ad hoc no nosso entendimento e que em determinado momento não foi essa a opção tomada Nós estamos a falar de 37 utentes e 11 funcionários se não falham as contas perguntar-lhe se estes números poderiam ter sido evitados e sobretudo de que forma é que os outros lajes dos Açores podem olhar para este caso o que é que podem aprender com ele no fundo para evitar que um caso semelhante se passe noutras estruturas residenciais as estruturas residenciais são contextos muito particulares como todos devem compreender é óbvio que ao longo de todo este processo e já temos conversado mesmo sobre esta matéria internamente claro que à medida que o tempo vai passando os dias vão passando as semanas vão passando os meses vão passando claro que temos que refletir e analisar tudo aquilo que foi feito aos mais diversos níveis não podemos incorrer é no erro de começarmos a pensar nos se de tal forma que regressemos tanto atrás no tempo e que regressemos até à China até ao primeiro caso de transmissão do animal para o ser humano e que desencadeou todo o surto ao nível mundial não conseguiremos relaxear e efetivamente aí também deve-se ter passado alguma coisa que não foi o correto e que desencadeou toda esta pandemia mas a maior aprendizagem que nós temos de tirar de todos estes acontecimentos e todas estas situações é de que efetivamente não podemos descurar toda a capacidade que este novo coronavírus tem ou teve tem e terá de nos causar sérios constrangimentos à nossa vida no caso concreto das estruturas agenciais para idosos é um contexto como eu estava a dizer há pouco muito particular porque tem uma franja da população muito mais sensível muito mais vulnerável e portanto por essa via as próprias defesas estão mais diminuídas por outro lado tem um número muito significativo de pessoas institucionalizadas por outro lado como eu disse há pouco não é uma unidade de saúde portanto não tem metodologias de trabalho não tem muitas das vezes formação não tem muitas das vezes equipamentos para fazer face a situações como esta e portanto quando acontece um caso como aconteceu neste acaba por ter repercussões bastante significativas da mesma forma como teria por exemplo numa casa num domicílio de qualquer um de nós que para todos os efeitos uma estrutura agencial para idosos é o domicílio de todos aqueles utentes que lá se encontram institucionalizados era a mesma coisa que imaginarmos todos nós 30, 40 pessoas a vivermos na mesma casa sendo a mesma família se algum de nós estivesse potencialmente infectado por via de toda a proximidade toda a interação que nós acabamos por ter entre nós e que não pensamos que possa existir alguma fragilidade alguma possibilidade de contaminação acabamos por dar asva que aquela aconteça que ela se propaga que ela se dissemine e portanto é essa aprendizagem que nós temos de tirar de oravante é que efetivamente temos de olhar para todas as pessoas que vêm no exterior destas estruturas essenciais todas as pessoas que estão a prestar cuidados como potencialmente infectados e portanto temos que redobrar a nossa atenção temos que melhorar a formação de recursos humanos dotar com mais equipamentos portanto isto é uma aprendizagem que acho que qualquer um de nós é capaz de compreender e mesmo as próprias unidades de saúde também a nível do serviço regional de saúde também essa aprendizagem que nós temos de fazer para o futuro e que fizemos aliás já comparativamente 2009 do surto da gripe para agora já tive a oportunidade de dizer isso nós neste momento com todas estas semanas de evolução do surto aqui na região temos mais de 140 casos registados na região por altura da gripe nós tínhamos isso praticamente de semana a semana e portanto é sinal de que fizemos efetivamente uma excelente aprendizagem de como conter um surto de um vírus e portanto não querendo apontar para uma nova pandemia tão breve quanto isso mas esperemos nós que numa outra situação efetivamente consigamos ultrapassar situações menos positivas que tenham acontecido agora ao longo das últimas semanas e que vão ser agora transferidos para os centros de saúde do Nordeste já fizeram três testes salvo erro todos negativos mas disse que ainda há possibilidade deles verem a positivar até quanto tempo é que vão mantê-los em quarentena digamos assim quando é que se pode dar estes casos por negativos é uma boa pergunta é uma boa pergunta porque conforme eu disse há pouco este novo coronavírus não querendo dizer que nos deixa a cabeça em água mas que nos dá efetivamente aqui bastantes preocupações por vindo pouco conhecimento que ainda temos do mesmo como eu já tenho dito várias vezes o caso positivo por exemplo hoje do funcionário da estrutura videncial para idosos também ele já tinha feito se não falha a memória três testes de diagnóstico para a infecção pelo novo coronavírus e também tinha sempre o resultado negativo claro que feitos em determinados momentos ele próprio conforme também já tive a oportunidade de dizer isso é preciso ter a intenção que mesmo quando o momento em que se faz a colheita a própria carga viral pode ser diferente e pode muitas vezes não ser detectável no teste e dar esse resultado negativo e por isso é que nós temos tido estas cautelas este zelo digamos mais excessivo neste caso concreto do lar de idosos de testar mais de testar com mais frequência de adotar diferentes metodologias como eu estava a dizer há pouco para os casos negativos para os casos positivos para os casos agora de recuperação e vamos continuar a testar como eu disse claro que é uma situação extremamente constrangedora e incómoda para utentes para profissionais para os contatos próximos desses utentes e desses profissionais porque é um teste não agradável de se fazer e portanto dada a frequência com que o mesmo é feito não é de todo desejável mas no entanto temos que ter estas medidas mais gelosas e mais excessivas por via daquilo que o novo coronavírus já nos tem surpreendido e que não queremos ter mais surpresas douravante Uma questão do Aseriano Oriental o que está a correr mal no lar do Nordeste nomeadamente o que justifica a cessão de casos positivos se as medidas de isolamento e desinfecção não foram bem cumpridas O que está a passar foi aquilo que eu disse há pouco ou seja foi num contexto muito particular de uma população mais vulnerável e mais sensível pegando no exemplo que eu dei como se fosse no nosso domicílio onde convivêssemos com um número bastante significativo de pessoas a juntar a sua fragilidade por via da idade por via de patologias crónicas associadas e que permitiu que houvesse digamos que como eu disse sendo este um vírus oportunista que oportunisticamente o mesmo aproveitasse as condições mais propícias para que ele se propagasse e se transmitisse e portanto eu penso que passado todo este tempo aquilo que foi feito tanto por parte das unidades de saúde da própria estrutura agencial para idosos atendendo aquilo que era o conhecimento existente na altura mas não podia ser feito agora conforme eu disse claro que tiramos daqui aprendizagens para o futuro a todos os níveis tanto profissionais de saúde autoridades de saúde tutela da saúde estrutura para idosos câmaras municipais vamos ter todos sem dúvida várias aprendizagens a fazer com todas estas situações da TSF Assores perguntam quantos utentes vão ser transferidos do lar para o centro de saúde e se este tem capacidade para todos os utentes sim eles vão ser se não tivesse capacidade não iam fazer a transferência não iam estar a dizer que iríamos transferir utentes para as unidades de saúde sem ter essa noção e sem ter articulado isso como devem compreender com o delegado de saúde do conselho o delegado de saúde do conselho por sua vez com qualquer um municipal com a Santa Casa de Misericórdia nós também com a unidade de saúde de ilha de São Miguel e portanto como é óbvio tem que ter capacidade senão não iríamos fazê-lo agora em termos do número de utentes nós como eu disse no centro de saúde do Nordeste na enfermeira Covid que foi criada para o efeito tínhamos 12 utentes internados com estes 5 casos de recuperação ficamos ainda com 7 casos positivos que irão ser transferidos para o hospital do Divino Espírito Santo o hospital do Divino Espírito Santo que por sua vez por ter dois casos de recuperação e o centro de saúde do Nordeste também por ter casos de recuperação em número de 5 que irão ser transferidos para o centro de saúde da povoação para a enfermeira Covid também criada para o efeito volto a dizer é uma enfermeira Covid com profissionais com equipamento e com metodologias como se fossem casos positivos de maneira a que então consigamos assegurar alguma possível reinfecção como eu disse dentro do pouco conhecimento que ainda vamos tendo no comportamento do novo coronavírus e no caso dos utentes que ainda estão institucionalizados na estrutura residencial irão ser também transferidos para o centro de saúde do Nordeste onde irão também ser alvo de cuidados por parte dos profissionais de saúde da unidade de saúde de São Miguel e das mesmas metodologias de trabalho equipamento de proteção individual como se doentes positivos se se tratasse Uma questão da SIC confirma que o Largo do Nordeste reabre dentro de 15 dias e os utentes vão regressar à instituição nessa altura? Oxalá que sim mas não posso confirmar nem desmentir até porque nunca o disse portanto não posso confirmar mas a verdade é que temos que avaliar ao longo dos próximos dias como é que a situação vai evoluir o número de casos positivos que possam surgir o número de casos recuperados que possamos vir a ter para como eu disse fazermos essa regressa à normalidade também dentro da estrutura residencial para idosos mas sem qualquer definição de prazo ninguém corre atrás de nós Da Antena 9 existe algum conhecimento sobre o efeito do ar condicionado na propagação do virgem em ambientes fechados e caso haja qual a recomendação específica relativamente ao seu funcionamento e também aos procedimentos a adotar na ventilação desses espaços Sobre isso já foi dada também informação nomeadamente através da Direção-Geral da Saúde a própria autoridade para as condições do trabalho também dá orientações relativamente a essa matéria e aquilo que nós temos transmitido quando nos colocam essa questão é que efetivamente todos os locais de trabalho com condições ao nível do seu interior sejam devidamente ventilados de maneira a que preferencialmente através da ventilação natural sejam devidamente arejados e seja assegurado sempre pelo menos duas vezes por dia à hora de almoço ao final do dia quando os trabalhadores saem feito esse arejamento claro que antes de e agora que estamos aqui numa fase de transição com a abertura de muitos espaços de muitos estabelecimentos aquilo que é desejável é que antes da abertura desses espaços se faça um reforço da limpeza dos filtros desses ares condicionados bem como também aumentar a ventilação desses espaços como eu disse de preferência com o reforço da ventilação natural para que se renove o ar com maior regularidade Também da Antena 9 no feial sobre o uso de máscaras nas superfícies comerciais já ocorreram duas situações barragem à entrada de quem não usou máscara e tolerância na entrada com um aviso de que numa próxima vez o acesso seria impedido neste momento há já estabelecimentos sem máscaras para vender quando ou se o estoque se escutar a obrigatoriedade do uso de máscara continuará inquestionável impedido portanto que as pessoas frequentem espaços onde iriam por absoluta necessidade É importante dizer ou voltar a dizer um aspecto que já foi referido anteriormente as máscaras de uso social ou comunitário não pressupõem que tenham que ser adquiridas tenham a ser compradas conforme já ontem também tive a oportunidade de transmitir existem já vários exemplos de fabrico de máscaras a nível caseiro para poderem ser utilizadas de modo comunitário ou socialmente portanto isso não invalida que o facto do mercado não possuir estoque suficiente para vender máscaras que as pessoas fiquem por essa via vedadas de aceder a estabelecimentos comerciais ou outras superfícies por via de não poderem adquirir essas máscaras poderão utilizar uma máscara própria uma máscara sua feita no domicílio para além daquilo que também já foi transmitido nomeadamente ontem na sequência daquilo que tem sido trabalhado por parte do governo original de que estão a ser feitas a distribuição das máscaras de uso social fabricadas aqui na região que já chegaram a Santa Maria já foram entregues através dos responsáveis da ANAF ou junto dos responsáveis da ANAF em Santa Maria nas Flores no Corvo São Jorge também já está a ser fornecida e portanto por essa via terão ainda mais essa mais-valia em termos de recurso a máscaras para poder utilizar nessas superfícies portanto uma coisa não leva a outra o facto de não existir no mercado não quer dizer que a pessoa não possa fabricar utilizar socorrer-se de uma máscara não cirúrgica para poder utilizar ou poder frequentar essas superfícies mas relativamente às máscaras se me permitem só dar aqui a nota porque temos sido abordados e contactados para prestar esclarecimentos relativamente ao uso e à utilização das máscaras e eu se me permitem pegaria numa circular informativa que foi publicada ontem da Direção Regional da Saúde precisamente relativamente à utilização das máscaras eu se me permitem vou pegar precisamente aqui nos tópicos da circular para tentarmos esquematizar e sintetizar a informação de forma a ser o mais claro e possível para todos aqueles que irão utilizar na sequência da resolução do Conselho de Governo de ontem e publicada no jornal oficial o uso de máscara passa a ser obrigatório nas seguintes situações transportes de passageiros públicos ou privados aéreos marítimos ou terrestres locais de atendimento ao público e eu reforço aqui funcionários e utilizadores no que se refere a estabelecimentos comerciais industriais e de prestação de serviços atividades de restauração e importa dizer atividades de restauração como é óbvio se a pessoa utiliza a máscara retirar a máscara quando vai alimentar-se estabelecimentos de diversão noturna ginásios e piscinas de utilização pública serviços de administração regional incluindo institutos públicos e empresas públicas museus bibliotecas públicas jardins reservas monumentos naturais centros ambientais e de interpretação e espaços de visitação públicos é importante dizer relativamente aos locais de atendimento ao público quando não seja possível a instalação de separação ou de barreira física é que deve ser utilizada a máscara por parte dos funcionários ou seja se em algum espaço de atendimento ao público os funcionários têm à sua frente uma barreira física que faça a separação clara e evidente entre eles e os utilizadores do espaço não necessitam duplicar e utilizar máscara concomitantemente com essa barreira ou com essa separação física mas continuando será também obrigatório o uso de máscaras nos estabelecimentos dos três ciclos de ensino e para toda a comunidade educativa para os funcionários das creches jardins de infância centros de atividades de tempos livres centros de atividades ocupacionais centros de noite centros de dia e convívio e serviço de amas no caso o transporte particular também como já tive a oportunidade de referir o transporte particular o nosso veículo de uso próprio não é necessário o uso de máscara sendo no entanto recomendada a sua utilização quando mais ocupantes existam para além do condutor na via pública reforçar e frisar novamente isto não é obrigatório o uso de máscara comunitária no entanto a sua utilização é recomendada portanto todas as outras situações que eu disse são referentes ao uso obrigatório esta situação da utilização na via pública é feita essa recomendação da sua utilização só para terminar dois aspectos importantes e também têm sido discutidos nomeadamente ao nível do território continental o uso isto este primeiro aspecto já tem dito por várias vezes o uso de máscara não dispensa o cumprimento das regras de distanciamento físico etiqueta respiratória e lavagem ou higienização das mãos e este sim é um aspecto que tem vindo a ser discutido mas que importa também clarificar a utilização de viseiras não substitui o uso de máscaras na medida em que as viseiras protegem contra a projeção de partículas sólidas e líquidas mas não conferem proteção respiratória contra agentes biológicos e portanto neste sentido importa igualmente dar nota disso para que não exista essa falta de entendimento sobre a utilização destes dois equipamentos de proteção viseira e máscara como fez esse esclarecimento há uma pergunta como ressalvou que quem está no atendimento ao público se estiver para lá do vidro não tem que usar a máscara e quem entra neste local de atendimento ao público para ser atendido para esta pessoa tem que ter a máscara tem que ter a máscara por isso que eu estava a dizer ou seja isto é referente aos funcionários se estiver numa superfície comercial imaginemos em que tenham uma barreira física de separação clara entre o funcionário e o utente o utilizador o funcionário não necessita de utilizar essa máscara por via da utilização dessa barreira mas tem que ser uma barreira integral propriamente dita não é uma espécie de barreira e por outro lado todos os utilizadores dessas superfícies depois têm que claro está como eu disse obrigatoriamente fazer uso da máscara Da Rádio Horizonte numa recente conferência de imprensa falou na média de dias que demorava a recuperação da doença sendo que na maioria das ilhas que tiveram casos com exceção de São Miguel e Graciosa já passou mais de um mês o que poderá estar a levar a que ilhas como a Terceira e São Jorge ainda tenham casos positivos ativos? Vou responder da mesma forma que respondi ontem a uma questão semelhante que foi colocada temos casos diferentes efetivamente na região Feial São Jorge Terceira São Miguel são ilhas que ainda têm alguns casos cujo tempo de recuperação está a demorar mais que os restantes mas vai ao contrário daquilo que eu já tenho dito é um comportamento do novo coronavírus que nós não conseguimos de certa forma antever nem prever nem definir de forma matemática e portanto esperamos nós e que eles recuperem o mais rápido possível sendo que nenhum desses casos teve nenhum agravamento do seu estado conforme também já ontem tinha transmitido concluída então mais uma conferência de imprensa aqui com Tiago Lopes Autoridade de Saúde Regional aqui a esclarecer todo o caso que está envolvendo com o encerramento do lar do Nordeste também aqui mais uma vez a esclarecer sobre as máscaras olhando para os números são 66 os casos positivos na região 64 recuperados e 14 óbitos amanhã voltamos para mais uma conferência de imprensa e 21 20 21 21 200 22